Olá preciosas e preciosas da Jana Já estamos aqui na Labela Pantera Meninas, é na entrada aqui do Hotel Family, tá? Na rua Rodrigo dos Santos 90 A loja no 301 A Jana já tá separando as propostas pra vocês conhecerem Qualquer texante maravilhosa, 10 reais E meus amores, segue o Instagram da loja Lá você vai encontrar novidade diária Nas nossas modelos, né? A Jana vistei esse modelinho aqui É um camisetão, eu gosto de usar ela assim, de amarrar Você pode deixar ela soltinha também Pra ir pra academia, gente A gente usa com shortinho Eu acho melhor de que vest-leg Porque fica um camisetão Bem confortável, você pode se baixar E esse aqui dá em mim, que é o 48,50 Só 15 reais no atacado 5 peças aqui na loja E 200 reais em compras E olha a variedade, gente Todo dia chega estampa nova Cores variadas Qualquer camisetão aqui da loja Desses aqui, só 15 reais, meus amores Olha que show A loja tá repleta de novidade O cliente fica louco E você não pode perder Já segue o nosso Instagram Estamos chegando a 100 mil E a gente conta com vocês nessa força aí, tá? Aqui é novidade todos os dias Então vem conhecer La Bela Pantera pra vocês É um show de variedade Luxo, luxo, luxo Gente, chegou o verão e a gente tá com essa proposta maravilhosa Maravilhosa Todo ele, olha só Muito charmoso, né? Várias estampas Todo ele listrado Tem esses aqui Olha Uma mais linda que a outra Nós amamos La Bela Pantera Olha que show Temos blusinha de amarrar Só 10 reais também, tá? Aqui você vai comprar no barato E a qualidade impecável, tá? Não é porque seja barato Não seja de qualidade A gente preza qualidade também Pra você que quer revender Pra você que quer começar um negócio próprio Empreendedora de sucesso é aqui Gente, tem muita mercadoria, tá? Todo dia o nosso estoque fica lotado Pra atender você melhor Então vem conhecer La Bela Pantera Um mundo aqui de compra pra vocês Fechante, camisetão É lá na La Bela Pantera Então vem pra loja, meus amores Eu vou falar o horário de atendimento A gente vai ficar no online Até que horas, meninas? No online Sim, o atendimento no online A partir de qual horário? Das sete até as dezessete horas, né? E aqui na loja Qual o horário de atendimento? Das cinco Cinco da manhã Até as três da tarde? Isso Da sexta-feira até as duas da tarde Até as quinze horas, tá? E na sexta o horário é menor É reduzido Porque a gente vai repor Pra o sábado atender vocês aqui Então até as quatorze horas Ah, sábado não abre, né? De segunda a sexta Babado, gente Melhor ainda pra vocês Então vocês que vêm de fora De segunda a sexta o atendimento, tá? De cinco Até umas três horas da tarde E na sexta O horário é reduzido De cinco Até as quatorze horas, tá? Então vem pra loja Sucesso La Bela Pantera Olha só Fabricante Igual a esse Eu tô pra ver, tá? Então corre Vem conhecer Eu amei as pecinhas Já tô separando As minhas E vocês vão ver O videolook lá, tá? Olha só Da Najana Então corre Que as minhas cruçais Aqui também tem vez Olha o sucesso Várias estampas lindas, tá? E olha Tão repondo mercadoria Todo momento Chega no mercadoria Principalmente Na sexta-feira Porque a gente começa a semana Já atendendo vocês No online Então Vem pra loja Vem fazer sucesso Só no dinheiro, né meninas? Só dinheirinho aqui Então já vem, olha Com um sucesso Pra gente Vou colocar aqui O Instagram E o zap La Bela Pantera É um sucesso Na moda feminina T-shirts É aqui Na La Bela Pantera Olha só Meus amores Aqui Tem mercadoria Pra você comprar, tá? Olha só As entregas de hoje O rapaz já saiu Pra levar um bocado Que aqui tem bastante Atrás também Fazemos entrega Em toda a região do Brás Pra todo o Brasil A partir de 200 reais Em compra Vem comprar aqui Na La Bela Pantera Sua loja De texante E camisetão É fábrica Então vem conhecer a loja Vem pra La Bela Pantera Meninas Vem pra lá Vem pra lá Que容ha